Olá! Hoje nosso vídeo rapidinho é de um jantar com tudo que tinha na geladeira. Primeiro passo, eu tinha alguns pães que estavam dormidos e eu peguei, untei todos eles com manteiga e coloquei no forno para assar. Foi rapidinho, se você tiver i-fry é possível fazer nela e se você tiver orégano fica uma delícia. Eu tinha alguns pedacinhos de frango na geladeira, misturei com um pouquinho de creme de leite e cebola cortada. Eu tinha algumas linguiças também dessas fininhas, coloquei para assar também e o nosso jantar está pronto. Torradas, bem torradinhas e bem amanteigadas. O creme de frango, que ficou também uma delícia e a linguiça, que também eu fiz torradinha. E esse foi o nosso jantar rapidinho com tudo que eu tinha na geladeira. Olha só, dá para você fazer na sua casa. Cuida! Música Música